Olá a todos, eu sou o Marcio Balda, infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa fonte ATX da C3TEC, modelo PS350 Ela no caso não tem PFC ativo, porque ela tem aqui a seleção da tensão, 115-220 Fontes que tem a chave seletora, desculpe, a chave on-off é ótimo, porque isso facilita bastante o trabalho Aqui o cabo tripular, onde entra, então ela tem uma característica um pouquinho melhor Porque além dos 24 pinos, ela tem os 4 mais 4 do processador, então isso facilita bastante a vida de alguns usuários Que querem ter um desempenho melhor no uso do processador A potência de saída dela é de 350 watts, eu acredito que seja real, por causa que dá pra ver a eficiência da fonte Pelo peso dela, e essa daqui não tem aquele peso leve, né, de outras fontes Dúvidas? Nos chame lá no site, obrigado